E aí pessoas, bom, mais um vídeo opinativo comentando comentários do YouTube e dessa vez é um vídeo um tanto polêmico. Geralmente eu fico um pouco chateado porque alguns vídeos meus no canal que eu faço de bem elaborados, eles não engajam tanto, YouTube não vai recomendando para as pessoas. Mas nesse caso aqui eu até prefiro que fique mesmo em um nível mais tranquilo do YouTube porque quando entrega para muitas pessoas também algumas pessoinhas aparecem que elas não têm, vamos dizer assim, o tico-teco muito equilibrado. Então nesse tipo de vídeo aqui eu até prefiro que não seja algo que exploda mesmo. Hoje eu vou falar hoje sobre placa de vídeo, né? Acho que você já viu isso no título do vídeo. Me peço que você já deixe seu like para que depois se você não gostar você esqueça de dar o dislike, né? Vocês devem ter visto ontem, pelo menos a maioria, que eu trouxe essa placa de vídeo aqui, um RX 560 da Bill Star, que eu comprei na loja Gigabyte, que não é Gigabyte. Mas, seguinte, já vou adiantando aqui porque ela é uma versão capada, tá? Eu devo fazer um vídeo à parte sobre ela, até para quem quiser comprar já ficar sabendo. Essa placa de vídeo é uma placa bem capada e pelo preço, às vezes vale mais a pena você gastar um pouco mais em uma 1050 Ti que você vai estar melhor do que pegando essa aqui que tem um desempenho de um 460. Essa placa aqui me decepcionou bastante, tá? Mas, assim, não é sobre ela em si que eu vou falar. O meu intuito mesmo hoje é falar sobre um comentário, comentário que eu recebi no meu canal. Nada demais, tá? De um inscrito que comentou o seguinte, no vídeo dessa placa RX 560. Ele colocou da seguinte forma. Não vale a pena comprar essa placa por R$800, sendo que ela vale apenas R$200. A única forma de mudar o quadro absurdo dos periféricos de computador é o boicote total. Então, seguinte, realmente acho que essa placa aqui não vale R$800, tá? Ela é uma placa capada, é uma versão muito zoadinha. Realmente acho que essa placa está um pouco cara, elevado, mesmo nos padrões de hoje. Só que é isso, né? O problema é o padrão de hoje. O padrão de hoje está muito complicado. O valor das coisas e eu vejo muita gente batendo nisso, né? Batendo nas empresas que vendem essas coisas, esses produtos e falando que são eles os culpados, os primordiais dos preços. Tem gente que, por exemplo, posta promoção lá no Pelando. Ô, Pelando, adoro Pelando. É muito conteúdo que eu poderia fazer só respondendo coisas do Pelando. Por exemplo, a pessoa faz um conteúdo de um RTX lá e a pessoa fala, RTX 3070 por 4000, lá na gringa foi lançado por 399, tá 10 vezes mais caro e não sei o quê. E essas pessoas, elas esquecem de procurar, né? Então, eu também estou até agradecendo aqui o Antônio, que é um inscrito bem antigo já do canal, ele é até membro do canal, que até me deu essa ideia de fazer um comparativo. Na verdade, não com os preços somente do Brasil, mas a gente procurar na gringa, né? Para ver quanto está custando esse tipo de peça. E esse é o meu intuito de hoje, então. Vamos dar uma olhadinha ali no computador, quanto está custando essas placas em outros locais, em outros países. Vamos ver como que está em relação ao Brasil. Será mesmo que as lojas são as malvadonas, né? Apesar de que tem muitas coisas zoadas que eles fazem também. Vou comentar um pouco sobre isso no final do vídeo. Mas será mesmo? Será mesmo que coisa tão simples assim é culpa da loja e ponto final? Não tem mais nada de errado acontecendo. Vamos ver, então, o preço das coisas e aí vocês conseguem acompanhar de uma forma mais didática, talvez. Não que eu tenha uma didática tão boa, mas vamos ver. Vamos ver ali, como vocês acham? Então, gente. A primeira coisa que eu fiz foi vir aqui no Tom's Hardware, um site bem conhecido na gringa, né? Tem um post novo deles falando sobre melhores placas de vídeo e tudo mais, pelos preços, né? Vamos dar uma olhadinha aqui em uma. Eles estão usando mais links da Amazon, tá? E nesse aqui, por exemplo, 1660 Super. Colocaram 454 dólares na Amazon. Então, se eu pegar aqui, 454 dólares dá 2.440 reais em conversão direta. Não estamos contando nada aqui, né? Conversão direta mesmo. A maioria das pessoas gostam de fazer conversão direta, né? Então, tá aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui em mais. Tem a 1650 Super, 350 dólares. 350 dólares. Vamos ver. 1.880 reais com versão direta. Vamos ver aqui. Mais uma. 5.500 XT, 449, né? Dá mais ou menos aquele valor. Tem aqui uns testes que eles fizeram. Enfim, só para as pessoas saberem qual a categoria de desempenho. Essa aqui, ela estava 350 na Amazon, mas acabou. 350 dólares dá 1.880. Então, era isso, né? Era o valor dela. Aí tem essa 1.650 Super aqui também por 350, só que a gente é outra marca da MSI. Um pouco mais simples, mas 350 também, 1.800 reais. Tem essa aqui, RX 5600 XT, que ela está avaliada em 600 dólares. 600 dólares, não é 5600 XT, que ela dá 3.200 reais como versão direta. Também peguei em outro site, porque não é só a Amazon, né? Tem a New EGG, que também é bem conhecida. A gente tem aqui, ó. RX 560 de 4 gigas. Não é a versão que eu trouxe, é da Yeston. Mas tudo bem, 200 dólares. Colocar aqui 200 dólares, foi até, acho que o mesmo preço que o Antônio passou para mim. 1.074, tá? Essa aqui deve ser melhor do que a que eu peguei, que é aquela que eu peguei. Ah, decepção. Mas enfim, 1.074, com a versão direta. E temos outras placas, temos aqui 1.030, olha como está a RTX aqui. Mas vamos assim, vamos pegar aqui umas promoções, né? Porque esse tipo de site também é coisa de promoção. Alguns vão estar bons, outros vão estar ruins. Basicamente todas essas peças aqui, elas estão no preço que são vendidas no Brasil. Às vezes até mais caras, né? Então a gente tem o quê? 1.030, quanto tá? 84 dólares. 84 dólares, 451. Aqui já está abaixo do vendido no Brasil, né? Isso aqui é uma crítica, né? Porque eu tô vendo 1.030 sendo vendida quase mil reais em algumas lojas aí completamente sem noção também. Mas tudo bem. Vamos aqui, depois eu falo sobre isso no final. Então, olha. 1.050i da Asus de 4GB, 251. 251 dólares, 1.349 reais, né? New EGG, que é um site bem conhecido também, dá pra comprar muita coisa. E a maioria dessas classificações aqui são bem baixas desses produtos, né? Engraçado. E a versão mais barata, né? 251 dólares com promoção, tá? A versão mais barata. E também eu preguei aqui preços no compras do Paraguai. Tem muita gente que vai pro Paraguai comprar. Então tem aqui, ó. 1.660 Super de 6GB da EVGA no Paraguai, tá saindo 2.044 reais. Tem essa aqui, a 1.650 Gaming X de 4GB, tá saindo 1.790 reais. E tem essa aqui, a 1.650 Ti, 1.232 reais, né? Parecido com o preço da New EGG. Ou seja, gente, tá complicado, tá? Tu não acha que é coisa somente de loja. É claro que tem muita loja que tá colocando alguns preços absurdos, de alguns produtos até antigos. Por exemplo, eu vi, acho que foi ontem, antes de ontem, um post lá no Telegram. Acho que até foi do CM Dias, né? Que ele colocou lá que a Terabyte vendendo 1.050... Eu nem sei se eu posso falar aqui. Ah, tudo bem, desculpa. Processador de primeira geração, acho que era 1.550, 1.650. Alguma coisa assim, sendo vendido ainda pra essas lojas. Então, tem essas coisas que estão erradas, tá? Mas em relação aos preços de placa de vídeo, cara, não tem diferença. Na verdade, você vai conseguir até algumas placas mais baratas no Brasil do que se você for comprar na gringa, considerando os preços hoje. Porque provavelmente eles pegaram algum desconto, sei lá o que eles fazem, que treta que eles fazem. Muita gente fala que tem maracutaia pra ficar mais barato. Eu não vou nem me meter ali isso aqui. Não tô aqui pra defender loja. Tô só pra mostrar mesmo pra vocês que a situação em si tá difícil. Não é uma coisa que... Ah, vamos boicotar as lojas brasileiras que pronto, acabou, tá feito. Agora as coisas vão melhorar. Não, tá? A situação tá ruim. Isso tá piorando cada vez mais. Na gringa as coisas estão aumentando. O dólar também tá descontrolado aqui no Brasil. Então não espere nada bom. Quer dizer então que você recomenda que eu compre essa placa aqui com o mesmo preço caro? Não. Se você tiver já ali a sua, tudo bem. Continue com ela enquanto você puder, né? Mas tem gente que tá querendo e não tem pra onde correr, não tem pra onde fugir. Esse é o preço que vai ficar por um tempo. Tem um bando de notícias que já tá avisando que vai aumentar preço de produtos e tudo mais. E realmente tá aumentando, cara. Mesmo no Paraguai tem R$1.650 por R$1.700, tem R$1.050 por R$1.200. Ah, eu achei uma tal de uma placa ali mais barata. Então compre. Se quiser também manda pra mim o link que eu compro também porque vai ficar mais caro. Tá? Vai ficar, gente. Não tem pra onde correr. Então quem puder aguardar, aguarde. E quem não puder aguardar vai ter que se contentar em procurar muito bem uma promoção aqui no Brasil pra comprar. Mas realmente eu não acredito nisso. Eu aqui no meu canal não há coisa que eu vou alimentar, né? Nós contra eles. Também vou fazer um vídeo sobre isso no futuro. Tá tendo muita coisa disso agora. Nós contra eles. Zion? Nós contra eles. Placa de vídeo? Nós contra eles. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Vocês estão vendo as coisas sempre em tom de guerra, em tom de torcida. E as coisas são muito mais complexas. E eu sei também que ser vendedor não é uma coisa fácil. Não tô também puxando o saco aqui das lojas. Mas, por exemplo, eu não seria vendedor. Eu já, na verdade, até parei de revender umas pecinhas aqui porque dá um trabalho muito grande. Eu sei que pode ser muito complicado. Nem sei o quanto é. Mas eu sei que não é fácil aqui no Brasil também não. Então, embora também eu não concorde com muitas atitudes dessas lojas, também sei desses pontos. Acho que sempre as pessoas procuram culpado, né? Ah, culpado é tal. Vamos boicotar ali que acabou. Mas não é assim. A não ser que você boicote o mundo todo, faça que nem o Reddit lá. Só que depois o sistema bate contra você também, tá? Então, olha, não tem jeito, gente. Não tem jeito. Ao meu ver, como eu disse, se você encontrar placa barata aí e conseguir me passar, eu até agradeço, tá? Porque não tá fácil. Não é coisa de loja somente que estão fazendo isso. É a questão da situação mesmo mundial. Esse é o que eu queria fazer hoje. É simples, mas espero que vocês tenham entendido, tá? Realmente tá complicado a nossa situação e esse ano a tendência não é melhorar, tá? Vamos esperar por boas coisas no futuro, mas atualmente eu, por exemplo, estou tentando trabalhar até mais pra conseguir fazer com que o que eu tenho aqui melhore minha situação. Porque se a gente ficar dependendo dos outros e depender de promoção sempre, tá complicado, tá? Se hoje eu fosse apostar no futuro, se o futuro seria bom ou ruim, eu apostaria que o futuro é ruim. Desculpa, mas essa é a minha opinião. E é isso. Vou ficando por aqui. O vídeo tá longo já. Espero que vocês tenham entendido. Quem gostou, deixa o like. Quem não conhece o canal, conheceu agora, considere inscrever-se. E a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau! Tchau, tchau!